Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo da nossa série Formatação no Word das Normas ABNT. Então pessoal, nessa série nós já falamos sobre vários assuntos, já falamos de um modo geral sobre a formatação da ABNT no Word, como usar estilos do Word no projeto, como importar esses estilos do Word, como instalar estilos de bibliografia no Word, que é em relação à referência, como inserir citação, como colocar referência, o que mudou na expressão etial de 2018. Falamos também sobre a numeração a partir do referencial teórico do TCC e na aula de hoje nós vamos ensinar como alterar a numeração da página no Word. Bom pessoal, já convido você a deixar um like nesse vídeo, que eu tenho certeza que esse vídeo vai te ajudar muito. Se você não gostou do vídeo, no final do vídeo você pode ir lá, né, te tirar a curtida, mas eu tenho certeza que vai te ajudar bastante. Então vem para o meu Word que eu vou te apresentar agora como alterar, né, como corrigir a numeração. Vem comigo! Bom pessoal, já estou aqui com o meu Word aberto, aproveitei o Word que a gente veio usando nas aulas anteriores. Então se você não é inscrito no canal, já convido você a se inscrever para ficar por dentro de todos os vídeos dessa série. Nós também deixamos todos os vídeos para você poder acompanhar ou rever ou ver se você ainda não, né, vir, se você ainda não conseguiu visualizar algum vídeo dessa série. A gente deixa sempre na descrição do vídeo, a gente deixa no caixa também. Também esse Word já formatadinho, ele é do Monographs. Se você não conhece o Monographs, vou deixar na descrição do vídeo. O Monographs, ele é um orientador virtual, ele vai orientar seu TCC do início, desde a ideia para o seu TCC, né, desde o tema até dicas de apresentação. Então estamos aqui com o Word aberto, né, na aula anterior a gente ensinou a inserir a numeração a partir do referencial teórico. Mas pode ocorrer dessa numeração, né, ela não iniciar em 8. Por exemplo, nas faculdades, algumas, né, as faculdades, elas não contam a capa. Então essa contagem talvez lá não seria 8. Por exemplo, se eu não contar a capa, ó, aqui começaria a contagem da folha de rosto. Então aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 e aí meu referencial começaria na página 7. Então eu precisaria trocar essa numeração para 7, né, tirar o 8. Então como a gente ensina a fazer automático, ó, 9, 10, ela continua na sequência, mas a gente precisa corrigir porque o nosso referencial começa da página 7. Outro exemplo também, se eu vir aqui, ah, esses dois parágrafos, meu orientador não quer esses dois parágrafos aqui, ó. Então, ó, se eu remover ele, né, vai ficar aqui essa página. Sem essa página, então a minha numeração não seria mais séria, seria 6. Porque se eu tirar a capa, se eu não contar a capa, ó, voltando a contagem, ó, 1, 2, 3, 4, 5 e meu referencial começaria em 6. Aí eu vou alterar essa numeração. Então pra alterar, você vai dar dois cliques aqui no cabeçalho da página, vai clicar em cima do número, né, do número da página. Clica com o botão direito do mouse. Aí você vai clicar na opção formatar números de página. Clica nessa opçãozinha. E aqui ele pergunta, né, se eu quero iniciar alguma página. Eu posso marcar essa opção e fala que eu quero que a minha página, ela inicie no número 6. Aí eu vou alterando aqui, ó, por exemplo, se fosse 18, né, ó, acrescentaria lá 18. Mas aqui no meu caso é 6, vou voltar pra 6. 6. Dou um ok e ele mesmo já atualiza. Dou dois cliques fora. Quando eu vou conferir, ó, 7, 8. Então o restante da numeração, ela já corrige automaticamente também. Então, pessoal, esse vídeo foi rapidinho, só pra apresentar pra vocês como fazer essa correção, né. Tem muitos alunos que tem essa necessidade, exatamente pela capa não fazer a contagem e o Word contar com a capa. Então chega lá na página, né, se fosse a introdução ou então no referencial em si, que dependendo da faculdade ela pode solicitar. O aluno tem essa necessidade de alterar a numeração. Aí, essa é a dica, né, de como você pode corrigir pra ir automaticamente. Gostou desse vídeo? Deixa aqui no comentário pra eu saber. Coloca sua dúvida também em relação ao Word, qual dúvida você tem. Ou em relação à norma BNT, se você tem alguma dúvida, que a gente vai responder todas as suas dúvidas. Deixa sua curtida, compartilha com um amigo que tá precisando aprender a formatação no Word, né. Então com nossas dicas, a formatação já sai automática, você vai economizar um tempo muito grande usando essas dicas que a gente tá dando nessa série. Então, vejo você na nossa próxima aula. E a gente vai ensinar na próxima aula como corrigir o Word e a sequência da numeração. Então, a gente apresentou aqui a numeração bonitinha, mas pode ocorrer de algum Word, né, ter a numeração, a sequência da numeração errada. Então, no nosso próximo vídeo, a gente vai apresentar como fazer essa correção. Vejo você no próximo vídeo, hein? Bons estudos! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho